Eu vou começar falando por Americanas, porque a Americanas aqui afundou na Bolsa hoje por conta dos seus resultados trimestrais. A Americanas fechou com uma queda de nada mais, nada menos do que 57%. Você não ouviu errado, as ações desvalorizaram 57% só hoje. Inclusive mais cedo, ali por volta dos 11,5% estava caindo ainda mais, estava caindo 72%. Isso tudo por conta disso aqui que está na tela para vocês. Os dados, os balanços da Americanas, os balanços, porque fazia tempo que ela não divulgava os seus números trimestrais, por causa de todo aquele embrólio, recuperação judicial e tudo mais. E agora ela veio ao público divulgar os seus números que vieram, surpreenderam negativamente o mercado. A gente viu aqui que a Americanas divulgou ali o resultado do ano fechado de 2023 e também os primeiros seis meses de 2024. A gente teve aqui, em relação ao ano de 2023, um prejuízo líquido de 2,27 bilhões de reais, que representa um prejuízo 82% menor se a gente comparar com a igual etapa do ano anterior. Na verdade, com o ano inteiro anterior, o ano de 2022. No primeiro semestre desse ano, o prejuízo da Americanas foi de 1,4 bilhão de reais, também 56% menor se a gente comparar com o primeiro semestre de 2023. Segundo a Americanas, o resultado de 2023 foi negativamente marcado pelo impacto operacional da crise financeira e da redução de receitas, com custos adicionais da investigação e da recuperação judicial parcialmente compensados por impactos tributários. Eles falaram o seguinte, A homologação do plano de recuperação judicial e a sua execução abre caminho à expectativa da companhia para gerar lucro tributável em 2024, o que possibilitou o reconhecimento de impostos de feridos no valor de 4,8 bilhões de reais no quarto tri de 2023. Além disso, a Americanas também destacou que a queda do prejuízo que foi vista na primeira metade de 2024 da continuidade aos impactos positivos iniciais da nova estratégia de negócios e esforços de transformação da administração da companhia. Olhando para os outros indicadores, em 2023 o EBITDA da Americanas ficou negativo em 2,8 bilhões de reais e no primeiro semestre desse ano ele ficou positivo em 1,34 bilhão. Então a receita líquida aqui também de 2023 ficou em 14,9 bilhões de reais representando uma queda de 42% na base anual e de janeiro a junho desse ano, ou seja, no primeiro semestre desse ano de 2024 a receita líquida aqui nesse indicador em específico ficou em 6,84 bilhões. A dívida líquida da companhia fechou o ano passado em 33,4 bilhões crescimento de 20% se a gente comparar com o fim de 2022 e ela cresceu ainda mais até o momento atual porque no final do primeiro semestre desse ano a dívida líquida da Americanas fechou em 38,8 bilhões de reais um crescimento de 16% se a gente comparar com o fim de 2023. Eu sei que é muito número que eu estou falando, é bastante coisa mas é porque realmente fazia muito tempo que a Americanas não divulgava esses números, esses balanços. Agora só que o mercado está tendo esses números realmente auditados e publicados e esses números, como eu falei, aparentemente decepcionaram o mercado afinal de contas a gente viu uma derrocada nas ações da Americanas ao longo do pregão dessa quinta. Essas são as últimas atualizações que a gente tem sobre a companhia e como eu falei, a gente teve volatilidade grande em várias ações não foi só americanas que teve volatilidade grande em várias ações